O Congresso se reúne amanhã para analisar alguns vetos presidenciais. Oba! Tô com o artigo pronto, só esperando isso. Entre as pautas está a proposta que restringe a saída temporária de presos. Ô, meu artiguinho tá prontinho esperando isso. Já que Lula excluiu da lei um trecho que retirava a possibilidade do detento de sair para visitar familiares ou participar de atividades do convívio social. O Lula vetou ali a extinção dos incisos 1 e 3 do artigo 122. Então, saidinha, saidinha vai votar amanhã, né? Vai tentar derrubar o veto e proibir totalmente a saidinha amanhã. Ainda deve ser analisado o veto que revogou a antiga lei de segurança nacional. A proposta foi parcialmente vetada pelo então presidente Jair Bolsonaro que impediu a tipificação do crime de disseminação de fake news. Além dos vetos, os parlamentares vão examinar créditos suplementares e especiais. Ao todo, os projetos do Congresso em pauta prevêm cerca de 2 bilhões de reais de reforço orçamentário. O que você espera para essa votação, essa chuva de análise de vetos Ricardo Rous? Capê, são 20 vetos que devem ser discutidos pelo Congresso. 17 deles já trancando a pauta, ou seja, tem prioridade de votação. Entre eles, a saidinha, como você falou, e o veto da lei de segurança nacional que ficaria ali o crime de fake news. Aí é uma discussão importante porque um é do ex-presidente Jair Bolsonaro e é caro para a direita a manutenção desse veto e o outro da saidinha para a esquerda a manutenção do veto do presidente Lula. Entre outros vetos, e aí há uma indecisão, há um jogo de negociação muito grande, ainda está tudo muito indeciso, essas discussões devem entrar em pauta amanhã. Lembrando que essa semana é mais curta porque tem feriadão, então o Congresso deve trabalhar só amanhã mesmo, que saia na quarta-feira de manhã, acho muito difícil. Então o que definir amanhã definiu, senão vamos ficar com isso para a próxima semana. Ainda tem também a derrubada de um veto daquele que incluiria os despachos obrigatórios das bagagens nas companhias aéreas e esse o Congresso deve derrubar. Esse foi um veto aí que era para baratear as passagens aéreas, não houve efeito nenhum, é provável que o Congresso coloque de novo o despacho das bagagens obrigatoriamente. Sérgio Zagarino, se o Lira tiver de mau humor, cai a saidinha e mantém o veto, a tipificação da criminalização das fake news. Qual a sua opinião sobre ambos e sobre esse tema geral? E, claro, eu acho, Sérgio, eu acho que divulgação de fake news tem que ser crime, não tenho dúvida disso, falo como penalista, mas minha dúvida é, o tipo penal exige uma precisão no conceito. O que é fake news? Se nós não definimos bem o que é fake news, não dá para fazer a criminalização, porque nós teremos um tipo vago, impreciso e inconstitucional, Sérgio Zagarino. Olha, Capes, eu não tenho dúvidas e eu concordo com você. Até pelo fato de que eu acabei de falar uma notícia que foi amplamente divulgada pelo governo federal, que foi o aporte de um valor de até 51 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul, quando, na verdade, o valor é de 7 bilhões de reais. Capes, seria isso uma fake news? O governo falar que está aportando 51 e, na verdade, ser só 7 bilhões? É uma fake news? É isso que a gente tem que ponderar. A questão do... Você está falando porque o governo disse que mandou 51 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul e, na verdade, isso é abertura de crédito para as empresas. É isso? Exatamente. Então, seria uma fake news? Então, aí fica... O que você está falando... Não, não, o que ele está dizendo é o seguinte, a palavra está com o Zagarino, se você diz que é crime divulgar fake news, mas você não define exatamente o que é fake news, você vai permitir que o Estado seja totalitário, selecione quem ele quer incriminar e, claro, vai fazer esse tipo de atuação seletiva, não é, Sérgio? Está falando? É, exatamente. Por isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez questão de vetar esse trecho de tipificação de crime de fake news ali por encaminhamento. Por quê? A gente precisa regulamentar essa questão do que é a fake news. Hoje, a gente tem tipificação penal para crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia. Então, não é assim, ah, eu posso sair falando o que eu quiser, seja pessoalmente ou pela internet. Não, você, poder até pode, mas você vai ser punido por isso. A questão de encaminhar uma fake news também. Pode ser que, se porventura, alguém que se sentiu ofendido, judicializar, ou seja, chamar o Estado e falar, Estado, existe um conflito, existe aqui uma infração penal, pula essa pessoa, ela vai ser punida com base no que a gente já tem. O que não pode é ficar aí à mercê da vontade do governo de decidir o que é, o que não é mentira. E a questão da saidinha, o que vai acontecer nesse julgamento? Olha como a questão, ela não se trata de fato na vontade das pessoas, da população brasileira, ela se trata ali de um jogo entre grupo A e grupo B dentro do Congresso Nacional ou dentro da Câmara dos Deputados. Se um ceder na saidinha, o outro vai ter que ceder nessa questão das fake news. E aí? E o povo brasileiro fica, quem fica sempre à mercê é o povo brasileiro, porque não consegue ter um país com uma segurança jurídica e um caminho certo a seguir em frente, quando, na verdade, dentro ainda desses vetos, bem que o Ricardo pontuou, existem ali alterações na LDO e na LOA que vão fazer o quê? Ô, Leandro, agora eu gostaria muito que você falasse. O que vai ser feito? Eles vão aumentar a arrecadação, vai ter mais aumento. Muito bem. Antes do Leandro, eu queria ouvir a Deise. A Deise é cientista política. Ela não é advogada, mas ela faz uma análise macro da situação. Deise, nesse ambiente de instabilidade política, de polarização, de insegurança jurídica, de imprevisibilidade, inclusive da justiça, dos órgãos de controle, eu acho que é arriscado qualquer tipo de tipificação que possa se aproximar de uma repressão política. Capês, era isso que eu ia falar. Me arrepia ouvir falar em qualquer assunto relacionado à tipificação de fake news, porque, se vocês não lembram, a gente teve um inquérito das fake news, que foi comandado pelo Alexandre de Moraes, e um dos maiores problemas desse inquérito era justamente a definição do que eram as fake news. Eu escrevi um livro com o cientista político Rodrigo Prando sobre fake news, e é óbvio, todo mundo sabe disso, elas existem desde que o mundo é mundo, mas com as redes sociais elas tiveram uma amplificação muito grande. O grande problema desse debate no Congresso Nacional, que já aconteceu, já tentou acontecer algumas outras vezes, foi que ele não é levado a sério. A gente quer definir aqui, a gente quer resolver uma situação em 15 dias, quando na Europa, que já existe uma regulamentação, esse debate foi feito em 10 anos. Então, foram 10 anos de discussões para entender o que são as fake news, para tipificar e para poder colocar uma lei em cima disso. Aqui no Brasil, a gente está querendo resolver isso em 15 dias, sem nenhum especialista ouvido, sem nenhuma comissão na Câmara discutir isso. Então, é um assunto que acaba sendo muito problemático. Aí, só em relação aos vetos do governo, no ano passado, o governo teve 91 vetos derrubados, 40 foram em relação ao marco temporal. Então, não é um cenário favorável nessa votação para o governo. Aí, ainda o Ricardo tocou num ponto que é muito interessante aqui, né? Tem feriado aí, então vai depender muito do humor do Arthur Lira. Ô, Deise, Deise, olha, desculpa, mas eu acredito que você está sendo muito injusta. Nós tivemos, recentemente, na Câmara dos Deputados, o grande Felipe Neto, indo lá discutir, levar o conhecimento dele sobre fake news. Poxa, Deise. Desculpa, fui injusta. Tô dando razão. É claro que o Sérgio Zagrani está fazendo uma ironia. Meu querido Leandro Ferreira, nós estamos vendo aqui pessoas, por exemplo, que participaram de uma passeata presas até agora. E tivemos agora um filho de um grande contraventor, bicheiro, integrante de organização criminosa, que estava em liberdade com o tornozeleiro e tiraram a tornozeleira dele, a mesma justiça. Será que está tendo um clima mesmo de dois pesos e duas medidas? Não é um pouco arriscado começar a criminalizar, dizer o que é fake news? Se nós estamos vivendo um momento autoritário no país? Capês, eu entendo que essa pauta penal, incluindo aquela que se dirige ao tema digital, é de fato algo que tem muito apelo no Brasil, para os dois lados. No caso de um centro da direita, da ultradireita, querendo endurecer penas para qualquer tipo de crime ou impondo ônus aos processos de ressocialização que há anos ocorrem no Brasil. Por outro lado, você tem a esquerda também, querendo punir a qualquer custo os malfeitos e inverdades propagadas por aí, por exemplo, por um grupo que, como você disse, talvez devesse ter uma análise pormenorizada. Acho que aquela passeata que você mencionou, se ela for aquela do 8 de janeiro, ela terminou mal, mas me parece que, de fato, tem alguns casos que poderiam ser melhor analisados, pormenorizados. Só quero lembrar uma coisa, essa negociação em relação à fake news atual, ela decorre desde, talvez você possa me ajudar a lembrar, mas ela decorre desse inquérito que você mencionou, porque dali teve um projeto de lei que foi votado em relação à lei de segurança nacional, que definiu o que era fake news, depois de bastante debate no Congresso Nacional, e aí o presidente Bolsonaro, à época, vetou o trecho que definiu o que era fake news. Então, a reinclusão de fake news na reforma da lei de segurança nacional não é algo extemporâneo, é algo que já vem de algum tempo, esse veto nunca foi votado, esse veto do Bolsonaro. E agora o que está se discutindo é, vota também o veto do Bolsonaro para ver se derruba ou mantém. E aí é uma negociação legítima no Congresso, mas dizer que é algo extemporâneo, que apareceu agora, vamos definir às pressas o que é fake news, não me parece ser o mais correto. É possível a gente atualizar, depois de alguns anos, porque esse veto foi em 2021, é possível a gente atualizar essa discussão depois de alguns anos? Provavelmente é, mas também não vale dizer que apareceu de repente e caiu ali na pauta do Congresso Nacional. É isso aí, até porque se criminalizar fake news, grandes jornais de circulação vão começar a responder crime. Sim, tem aquele que foi chamado de falha, por muito tempo. É isso aí.